Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e dessa vez do game The Legends of Tartar, beleza? É um game que lançou há pouquíssimos dias aqui na Google Play, então já fique esperto, bora deixando o like aí pra dar essa moral Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Que eu trago muita gameplay aqui com vários jogos, principalmente de anime, eu trago muitos jogos de anime aqui no canal, beleza? E também trago jogos play to earn, jogos que não são play to earn, assim, jogos pra caramba aqui no canal Só tem jogo pra caramba aqui em mobile, tá galera? Então vem comigo, deixa aquele likezão aí e bora que bora Aqui a gente já pode ver uma imagem mais voltada, né? Pra que estilo pixelado, né? Bem interessante Aqui temos uma raposa e uma garota, eu acho que seria uma garota aqui segurando uma espada Mas bora começar aqui pra gente ver como é que é esse jogo Show de bola, aqui temos algumas coisas, né? Guest, aí temos aqui, ó, que a gente pode estar vendo O ID Aqui BMG, né? Game Settings, aí colocar o push, Night Push Equipamentos, normais, tudo ativado aqui, né? Temos a Language também, melhor que seria o inglês aqui mesmo, né? Tem Discord, temos Mailbox Aqui é o Global Launch Rewards, né? Já peguei 1500 aqui Beleza, o resto aqui tá ativado Vamos lá, aqui tá tudo bloqueado, né? Temos essa... Aqui são os itens que nós temos, aqui tá meio que bloqueado Bora descendo, Patrol Cellar Rewards Aqui temos Estágio Rewards, né? Aqui a gente recompensa pro estágio Não tem mais nada liberado, então bora começar entrando aqui no primeiro estágio, cara Primeiro estágio aqui, né? Onda 10, Fire e Elemento Fogo Winrate 99% Iniciando o estágio aqui pra batalha Início da batalha, tá? Tá? Hurry! Ó, você tem que limpar o estágio com o tempo limite Primeiro assista a situação, ó A gente tem um tempo aqui, galera, pra poder tá passando as batalhas Acho que tá até baixo aqui de mais ou menos um pouquinho E aqui a gente vai selecionando, ó Fire Damage to Multiply Inimigos, né? Físico Dano Vou botar pra vários inimigos aqui, ó E a habilidade aqui embaixo fica carregando, galera Ó, viu? Top demais Water Bomb Vou botar um Water Bomb aqui pra um inimigo só E nós temos que completar o estágio aqui, as ondas de estágio Beleza, vou avançando, ó Vou botar Attack Speed Increase, né? Que a gente fica mais rápido e vai acumulando ataques aqui Flame Damage Vou botar Attack Speed Aqui precisa aumentar o level, né? Pra poder ficar mais forte Butterfly Vou botar aqui precisão Vamos subindo aqui, ó Avançando Temos aqui o level O power Dano Water Bomb Vou botar mais Attack Speed E vou botar Basque Attack aqui também Olha isso, cara Que velocidade é essa? Skill Box, né? Na quinta onda Podemos relacionar 3 skills Aqui ele fala um pouquinho, né? Vou relacionar essa daqui Vou botar essa E essa aqui também Vamos ver São 3 skills básicas Muito dano aqui, né? Olha o ataque do vento Vou botar aqui instantaneamente Hilo HP, né? Dá nem tempo dos bichos baterem, cara Estamos na sétima onda aqui, ó Vou botar Roubo de Vida E várias habilidades ativando aqui, ó A gente pode ficar até 1, 2, 3, 4, 5, 10 habilidades ao mesmo tempo, né? Temos equipamentos Outras coisas aqui, ó Aumentar o dano Beleza 9 de 10, né? Estamos quase chegando aqui na primeira parte Aumentar o dano E chance crítica Ó, tornou uma pancada, hein? Botar para rilar, né? E o cooldown aqui, menos 10% Pegamos mais uma recompensa Ó, 4 estrelas aqui 3 estrelas Esse aqui também Beleza Ah, aqui que é o boss, galera Vamos ver o boss aqui, ó Olha a velocidade que tá, cara O boss é gigantesco também Pancada como solta aqui Mas rapaz, boss chato, hein? Espírito de defesa, né? Eu tô usando as habilidades todas aqui Mas, pô Derrotamos, pô Derrotamos Aí também não, né? Caramba Beleza Vamos confirmar aqui o A gente venceu, né? Level up Unlocked Aqui, ó Strong enemies Level up, pá Aqui temos os personagens Level up Recrease Gol Ah, tá A gente precisa de gold Para poder upar nossos personagens Tá vendo? Essa aqui é a Tarta Pode estar upando aqui com gold Nosso personagem Lobby Já pegou o estágio de wars, né? Bota Vamos ver aqui, ó Attack power A gente pode estar vendo algumas coisas aqui, ó Pode estar registrando, né? HP What? Ah, esse que eu acho que tá registrado, né? Ah, tá Tem uma página aqui, né? A gente pode estar registrando uma habilidade Attack speed increase Vou botar esse ataque speed increase aqui, ó Aí, tá vendo? Nossa, a gente começa aqui com o level mais baixo Pancada menos solta aqui, ó Fireball damage Fire multiply enemies Esse aqui é bom Gostei desse aqui É a mesma coisa, cara A gente tem que ir subindo Aqui pra poder pegar mais habilidade Vou botar aqui, ó Habilidade de água E também de fogo Temos com 65 de power já Cara, invencibilidade por 5 segundos Mas acho que vou botar aqui fireball, cara Vai ser boa pra caramba Olha só quantas estrelas tem Olha isso Muito forte Vitalidade, né? Negação do dano Multiply danos aqui também Vou botar muito dano aqui, cara Invencibilidade Vitalidade Aqui, ó Aumentar também aqui o dano Essa habilidade aqui Essa daqui E vou pegar essa daqui também Olha isso, cara Isso mata quase quase todo mundo, cara Aquela habilidade é muito boa Muito boa Ignição, ó Nossa, habilidade de fogo muito top Invencibilidade, ó Dano Vou botar mais crítico aqui, ó Olha como é que sai matando todo mundo Que isso, cara Esquils aqui, ó Muito roubado Tem os buffs, né? Que a gente pega Vou aumentar o dano Nem preciso bater, cara Vou aumentar o dano aqui Vou pegar esse Taxa de execução aqui, ó Essa aqui Essa aqui Acho melhorzinho Essa aqui, né? Vamos ver o boss Porque agora eu tô roubadíssimo, né, cara? Olha só Acho que o boss Não vai nem ver nada, filho Matamos o boss Muito mais rápido, cara Muito mais rápido Acho que pegou até equipamentos aqui, ó Vamos ver Liberamos equipamentos Personagem Level up Aqui, ó Equipamentos Vamos ver Equipe Não sei se tem como evoluir Acho que por enquanto não Tem várias outras coisas Shopping Que eu vou deliberar, né? Tem aqui o Discord Level 1 Ah, tem que botar um nickname aqui, né? Copiar essa parte aqui E aqui, galera A gente vai jogando E liberando mais coisas É um jogo bem interessante, tá? Um joguinho mais de passatempo, realmente Tu vê que não tem aquela pegada De, ah, tem que competir com outras pessoas É um jogo realmente mais divertido Você vai evoluindo Selecionando opções Passando os levels, né, cara? Ainda tem muita coisa aqui pra liberar Olha só Missão Tem que completar muitos estágios, cara Pra poder chegar nesse aqui, ó Muitos, muitos, muitos estágios Pra poder liberar, tá vendo? 1,17 Enfim, bastante coisa aí Espero que vocês tenham curtido Gostar do joguinho aqui, galera Um joguinho mais de passatempo, tá? Lançou na Play Store Então eu resolvi trazer pra vocês Achei interessante aqui, né? Pra quem curte esse estilo de game aqui Vai gostar bastante Então, deixa aquele likezão Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Que fiz um vídeo rápido pra vocês Pra poder mostrar o joguinho Muita gente fica na dúvida Se vale a pena jogar ou não Então tá aqui Mostrando pra vocês E aí fica a critério de cada um Você curte o estilo, cara Você vai gostar Tem assim uma pegada bem legal Divertida, né, cara? Rapidamente você vai evoluindo O personagem aqui E cada batalha é assim, cara Você tem que ter uma estratégia diferente, né? Na hora que você for escolher aí As habilidades Então, achei bem interessante isso também Show? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!